O Fluminense está em vésperas de estrear no Mundial e Fernando Diniz deu uma entrevista coletiva que deu o que falar. Ele não poupou palavras ao responder às críticas de Neto e dos jornalistas. Fica ligado que vou te contar tudo. Muita calma nessa hora, respira. E se você ainda não é inscrito, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele like. Hoje temos uma polêmica explosiva envolvendo Fernando Diniz e Neto às vésperas do Mundial. Vamos nessa. Neto fez suas críticas ao Fluminense. Fernando Diniz, por sua vez, não segurou as palavras e respondeu à altura. A torcida do Fluminense, a imprensa, a imprensa falando, vamos ver o encontro de Fernando Diniz com o Guardiola. Já foram perguntar para o Guardiola. Só queria dizer uma calma nessa hora, muita calma nessa hora, respira, toma uma cerveja, calma. Calma, não vai fazer igual o Marcos Braz. Olha o Marcos Braz. Real Madrid, porque não dá. Calma. É só vocês assistem o Manchester City. Vocês assistem o Manchester City? Eu acho que nesse país aqui só tem um time para jogar de igual. Não de igual para igual. Mas que é o Palmeiras. Foi o que aconteceu com o Chelsea. E fechadinho. Só o Palmeiras. Nem Flamengo, nem ninguém. Nem River hoje, pô, que esquece. Só o Alodum toca igual o City hoje. É. Só o Alodum. Ninguém mais toca a bola igual o City. Se o City agora foi 3x0, acho que ontem. Meu Deus. Vocês estavam brincando. Vocês estavam brincando de jogar futebol. Então calma aí, o Fluminense. Ganhou o Libertadores. Fernando Diniz, o comandante do Fluminense, não ficou atrás. Às vésperas do Mundial, ele respondeu de forma enérgica a uma pergunta áspera de um repórter. O time que o Fluminense é um time mais velho, que dificuldade para correr. As pessoas podem enxergar isso. Dessa forma, o que eu vejo é um time de jogadores extremamente talentosos. Que nos ensinam todo dia os caminhos para ser campeão. Todos eles são multicampeões. Queno, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Fábio. Entre outros, David de Braz. Entre outros, todos eles multicampeões. Pessoas extremamente sérias e comprometidas com o trabalho. E foi um ano que não dá para você afirmar que a gente teve problema por conta da idade deles e que eles não correram. Pelo contrário. A gente se aproveitou muito da imensa categoria desses jogadores. Do profissionalismo. Da generosidade que eles têm com todos no Fluminense. Os ensinamentos que eles passam para os mais jovens. O crescimento que eles conseguiram promover. Tanto em mim como treinador. Quanto para o André, que é um jovem, um Nino. Eu acho que esses jogadores fazem um bem enorme para o Fluminense. E estão conseguindo performar e jogar muito bem. É uma alegria muito grande para mim trabalhar com eles. Acreditar que eles podem. E eles também acreditam cada vez mais que eles são capazes de competir. Mesmo tendo um pouco mais de idade. Quando começou essa temporada, sempre em cima de muitas críticas fáceis. E a gente deu dois meses de férias para os jogadores. Como se eles não precisassem. Então quando começou com o momento de baixa. Muita gente criticando. Como se aqui tivesse alguém que fizesse alguma coisa e gostasse mais de férias do que trabalhar. E isso é o contrário. A gente gosta de trabalhar e trabalhar direito. Mas não necessariamente seguindo a lógica comum. Porque a lógica comum é aquele negócio. Que é igual ao do Fluminense. Se o time tivesse perdido. O Campeonato Carioca e a Libertadores. A primeira crítica era. Talvez se não fosse a primeira, teria que ter esse top 3. É que era um time velho. Porque teve muita gente esperando que o time tivesse algum tropeço. Para fazer essa crítica facilitada. E o futebol não é assim. Ele é muito mais complexo. A gente precisa enxergar com um pouco mais de complexidade. Com um pouco mais de cuidado. Com as pessoas. Quem está aqui milita no meio. Quem está aqui não é torcedor. Quem está aqui vive do futebol. Ganha dinheiro com o futebol. Sustenta suas famílias com o futebol. Então o futebol, eu falo principalmente no Brasil. A gente tem que olhar com mais profundidade. Com mais respeito àqueles que estão lá. Não ficar a bola que entra. Definir tudo. De quem é bom e de quem é ruim. Esse é um dos meus... Também é um dos pedaços centrais do meu trabalho. Separar aquilo que é bom daqui do resultado que acontece no final do jogo. Com o Fluminense prestes a estrear no Mundial, as expectativas estão lá em cima. Será que o time vai se sair bem? E você? Acha que o Fluminense terá vida fácil ou pode se complicar? Opine nos comentários. Obrigado. Obrigado.